Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei, wow Bigodinho clean e cabelinho na régua é wow Eles até tem estilo, mas como Nogue faz é wow E ela que me deu banda, hoje ela me olha e fala wow Palmas pra mim, pra bunda dela é wow Esse beat do 9, cheguei e falei wow Pés em tá esquerda, pra direita, para igual Desce pra mim, sobe pra mim Eu quero mais é que se foda Se ela tá pelada, o que eu faço com a espada Mas nem hoje é da mestre Yoda Ela sabe que eu tenho força, pra ir até uma 6 e pouca Minha rola é semi-automática, igual uma metralhadora Tipo du-du-du-du Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30, furaram mais um brindar Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30, furaram mais um brindar CPX, clima tá transo, parece que doleira Ela quer sentar na chopp, então brota aqui na minha barra Ela disse que me ama, que decora minha fria Deixa ela toda gozada, de quatro mal pra diante Dei folga da viatura, mas quem tava no rolante Desde quando aglocada, porta a luva com flagrante Flaco te pega de jeito, vai te deixar cadeirante Puta quer foder com a tropa, só que ela ainda é nesse rio Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar Vem, 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 Faz a beijo no lindão por causa do 006 Faz a fila e vem uma de cada vez Faz a fila e vem uma de cada vez Faz a fila e vem fuder Com três, com seis, dezesseis Tá suave, vem novinha, perder tua vingidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Ferovinha, safadinha, perder sua vingidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem